do Vasco e não colocamos Coritiba e América nessa conta, porque no nosso entendimento, o América já foi, o Coritiba tem chance, mas não vai acontecer. Desculpa, torcedor do Coritiba, pode ficar bravo, pode ficar bravo. Não vai acontecer, o Coritiba já está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bota aí, fiquei embaralhando aí, aí. Estou colocando aqui as plaquinhas extras, né? É, perfeito. Deixa esparramado aí. O Vitor falou, a conta do Coritiba é o quê? Ele teria que ganhar tudo e o Cruzeiro e o Vasco não podem fazer um pontinho esquerdo. É, é isso, é muito difícil. O que não acontecerá. Vamos embora, nem eu tenho os nomes aqui. Ué, está no grupo. Você está fora do grupo, então é isso? Cadê, cadê? Eu tinha caminho, meu amigo. Desinstalou o WhatsApp do celular? Eu acho que ele está carente. É, imagina. Eu estou sentindo uma certa carência dele. Vamos lá, então. O Everton João Paulo, Mike Gilberto, Adrielson Imedel, Fabrício Bruno Lucas Alter, Júnior Cabixaba, Marlon, Zé Rafael Rincon, Tietê Cauli, Arrascaeta, Matheus Pereira, Paulinho Soteldo, Soares Verrete, Hendrik Marcos e Leonardo. Vamos embora, então. É vocês dois aí. Vocês dois aí. Seis. Ganhei. Não tinha visto que tinha colocado o dedinho. Talvez achei que você tivesse quatro dedos só também na mão. Vamos embora. Seis. Para. Ganhamos. Túlio Nigeiro. E aí, cara. Ai, meu Jesus amando. Vamos com quem? Pelo amor de Deus. Esse programa é um único, cara. Difícil. Não está tão fácil essa não, viu? Não tem um cara boa tranquilidade. Eu posso... Lucas Alter. Posso dar uma opinião aqui? Ah. Eu acho que a gente deveria ir com Arrasca. Arrascaeta? Ah, até para jogar para a galera. É maravilhoso, né? É o melhor que tem aqui, né? Bom, tem Soares também. Não, eu nem pela questão de ser melhor. Acho que pela fartura nas outras posições e em outras menos. O que tu acha? Pode ser. Vamos embora. É o mau critério também. Pegamos Arrascaeta, então. A primeira escolha. Eu sugeriria isso aqui. Vitulho. Mas, cadê? É difícil isso aqui. Não está tão fácil essa primeira escolha, não. É porque assim, está de boa. Se fosse o mano a mano, o 11 contra 11, ia ser extremamente fácil. Exatamente. Isso é verdade. É mole. Essa primeira escolha, agora falando sério, não é tão fácil. Porque não tem uma distância muito grande. E aí, Jorge Igor? Ah, eu iria de Luizito Soares. Ele é muito... Muito acima, né? Muito acima, muito acima. Ele é muito... Luizito. Luizito Soares, né? Então, Soares para Mauro e Jorge Igor. Mauro e Jorge. Fica à vontade, amigo. Túlio e Vitor de Túlio. Eu dei a primeira sexta. Como o nome de dupla, Vitor de Túlio, me parece bom. É assim, eu vou levar no clube. Mesmo aqui, eu ganhei o Hendrick, né? Não vai ter jeito, mas eu acho que não é o momento do clube. Aliás, aliás, outro dia foi genial. Não vai ter jeito. Não sei o que eu falo. Era o Hendrick, eu escolhi o Hendrick. Ah, é muito clubista. Eu falei, é realmente o Hendrick. É realmente uma escolha, sim. Realmente é clubista. Sem nenhuma justificativa. A gente viu o Maracanã entrando no campo do Maracanã. Como era joga. Sede Palmeiras. Sugere um outro lado. O cara está arrebentando nessa reta final. Eu escolheria o Hendrick, cara. Vamos nele. Vai de Hendrick? Segunda escolha. Eu estou sendo clubista. Eu iria ou com o zagueiro ou com o volante agora, mas estamos juntos. Pode ser. Vamos embora. Está assistindo confiante? Não. Não, então agora com certeza a gente não vai, porque se você não está confiante... Quer de Fabrício Bruno ou de Adrielso? Porque aqui, a zaga tem uma diferença legal, tá? Isso, exatamente. Pega quem você quer, Adrielso ou Fabrício Bruno? Pode escolher. Vai na tua. Eu acho que o campeonato do Fabrício Bruno é melhor que o do Adrielso. Ele caiu de rendimento agora, nessa reta final. Vamos de Fabrício Bruno. Vamos de Fabrício Bruno. Você está muito mengão hoje. Eu sou nego, velho. Eu não consigo não escolher. Está bom. Está bom. Eu entendo o que eles fizeram. Eu imaginei que você fosse fazer isso. Eu também não consigo. Hendrick. Hendrick. Eu imaginei, eu imaginei... Só a Hendrick. A zaga é eu e o Préxel. Adrielso, já quer fechar, Adrielso? Quer fechar, Adrielso? Porque daí a zaga dos caras vai ficar uma loucura, tá? Não, não, não. Não fecha não, sabe por quê? Loucura? Não fecha não. A estratégia agora é a seguinte. Quando eles escolherem o primeiro zagueiro, a gente escolhe o nosso segundo. A gente fecha? É, é. Está bom. Porque Adrielso e Medel, eu estou confortável. É, está tranquilo. Eu só não quero o Alters nesse momento. Vamos de Marcos, Leonardo. Pode ser. Marcos, Leonardo ou Paulinho? A gente tem que colocar um atacante. A gente pode botar o Marcos, Leonardo ou o Verrete. Então se... E eles não vão de Marcos, Leonardo com o Hendrick e Soares. Eles não vão escolher esse jogador. Eles não entendem nada de futebol? Que preguiça. Não, foi bom, foi bom, foi bom. Que preguiça. Ele já escolheu, ele já fechou o ataque deles praticamente. Não acharam? Nossa. Tá, você gostaria de quem? Um volante? O que você quer? Acho que pode ser. Sugere. Para o nome. Zé? Zé. Pode ser. Trem. Pode ser o Zé Rafael. E aí? É, e aí, Mauro? Não, pode ser o zagueiro. Pode, né? Eles escolheram o Fabrício Bruno, é isso? O Fabrício Bruno. O Adrielson é o Medel. Eu acho que o Adrielson fez o campeonato mais regular. Também. O Adrielson. Ele é de Adrielson também. Adrielson? Adrielson. Quer fechar primeiro? Vamos garantir a zaga. Garantir a primeira zaga? Adrielson? Não, ele... Medel. Vocês foram de Adrielson, né? Eu falo de Adrielson. Medel, Medel, Medel. Olha pra esse meio campo aí. Tá bem? Pô, o Medel faz um campeonato muito bom. Então vamos de Medel. Meio campo temos agora... Rincon, Tietê, Cauli... Tem o Cauli e tem o Matheus Pereira. Ó, um, dois, três, quatro. A gente tem mais uma escolha e depois vem a capa, hein? Eu iria de Tietê. Tietê. Eu vou de Tietê. Tietê. Até porque é versátil. Qualquer junho joga pra lateral, pra goleiro. Tu já cantou aqui, né? Pode, pode, pode. Pode dele, legal? Pode dele, legal. Vamos de Mike. Vamos de Mike. Mauro, iria de mais um no meio campo. É. Iria de Tomás Rincon no meio campo. Dá a sustância. Pode ser. Jesus, amor. Tomás Rincon. Ó, roubaram o nosso Mike ali, hein? É. Isso, produsa. Fecharam, então, só pra gente passar legal, Tomás Rincon? Isso, Tomás Rincon. É, só esperar a produção colocar ali bonitinho, porque, ó, a partir de agora, sexta escolha nossa, sexta escolha deles também. Então, temos a carta, momento da carta. Pode mudar tudo. Vou pedir pro Túlio. Pode deixar assim, ó, produção. É o Túlio primeiro, não esquece. Não, pode deixar assim. Você já levanta no pipe, o grande... Levanta no pipe. O pipe é o quadradinho, né? Hum, a gente é obrigado a pegar o goleiro agora. Essa é a carta goleiro, então a nossa escolha agora vai ser de goleiro. É, porque a gente, querendo ou não, a gente queima uma escolha, porque... É, são ótimos. Porque são dois ótimos goleiros. Não era interessante. É, mas eu vou dizer, dois de nível de seleção. Aí qualquer um jogador que passei maluco, tá aí. Obrigado, também é azarado pra caramba, viu, Tuk-Tuk. É, e aí? Eu posso controlar algumas coisas. A sorte vazado. É isso aí. Você quer o Everton ou você quer, João Paulo? Eu gosto muito dos dois, cara. Os dois são maravilhosos, né, cara? É, eu acho ainda o Everton mais regular. Inclusive, ele tem defesas melhores, os sistemas defensivos melhores. Inclusive, os bastidores aqui, na hora que vocês estavam ali discutindo, vocês estavam até em dúvida, né? Se colocava o Tadeu ou o João Paulo... Não, o Tadeu, até mesmo o... O Léo Jardim. O Léo Jardim também. Então vamos de Everton. É. E pra mim não tem a menor discussão, João Paulo. É muito melhor que esses todos. Mas pelo campeonato? É. Não, mas pelo campeonato, até pra gente conseguir o encaixe de todos os times que estão na seleção dos ameaçados. Não, não, tem isso, poço, João Paulo. Beleza. Posso agora sortear aqui a minha... Ah, é verdade, vamos lá. Já mostro a minha das ideias de vocês. Bom, então vocês escolheram o Everton, né? Isso. Sabe como que não saiu? Olha o Zicano agora, a do troca. Vocês podem trocar um jogador. Seria tão chato se isso pudesse acontecer, né? Atenção. Ah, espelha! Vamos! É, não é a posição, hein? Fica reclamando da sorte aí, tá vendo? No espelho você espelha a última escolha da dupla, né? João Paulo. É o João Paulo. Nossa, você tem ótimo. Ganharemos contra tudo e contra todos, inclusive contra a sorte. Pra gente foi ótimo, porque a gente escolheu o goleiro primeiro, pronto. Foi ótimo. E o goleiro de altíssimo nível também. Pra vocês, João Paulo. É linda. Seria a última escolha de vocês. Eu sou o João Paulo também. Excelente. Vambora, Tulião. Vamos. Viu você falando aí do azar aí? Tá vendo? É isso que eu te digo, entendeu? É... Quer fechar esse meio aí no... Ou você quer já participar do ataque? Então... Ou eu iria no meio, ou já puxaria no ataque ali pra não arriscar deles pegarem o mais interessante ali numa função... Paulinho? Não, não. É, ou fecha o meio, ou eu iria de soteudo pra jogar ele meio que na ponta. Para o que eu risco deles pegarem o soteudo. Eu sou mais do Paulinho, hein, cara? É porque o meu medo é eles pegarem o soteudo pra... E mudar o esquema ali, entendeu? Max Suárez centroavante, Hendrick de um lado, soteudo do outro. E aí a gente fica sem um jogador mais rápido. Mais arisco. Pô... Bem pensado. É que agora você cantou a estratégia, né? Você foi um tanto quanto... Bem pensado. Desproviso de inteligência. Bem pensado. Mas eu tô tentando te convencer, eu já tô fechado nisso, entendeu? Bem pensado. Eu só tô tentando te convencer. É porque assim, você ainda... Foi bem pensado. Mas aí agora você decide. Ah, cara, eu acho o Paulinho mais jogador que todos eles, assim... Mas que... Ou o Paulinho e o Marcos Leonardo. Pra mim eu pegaria um dos dois, né? Não pegaria nenhum outro. Não pegaria soteudo, eu não pegaria... Vocês não têm centroavante, né? Vocês não têm centroavante. Ah, vocês não têm atacante ainda. É, então. Ixi. Vamos com o Marcos Leonardo, cara. Ixi. Mas se eles pegaram o Marcos Leonardo, a gente pode ir de Verrete. Vocês vão ficar sem... Ah, cara. Mas o Marcos Leonardo e o Verrete, a diferença é... Eu acho bem legal. Marcos Leonardo, Veneiro da Via. Tem música, pô. Verrete não tem. Tem música. Um bom argumento. O Emerson Royal tem uma música. É, é que não é o melhor argumento. Belíssimo argumento. Maravilhoso. E aí? Vai, filho. Eu já falei. Você que define. Tá bom, o soteudo. Não, eu não falei soteudo. Eu falei... Tu lembra o você que define e ele definiu. Não, não, o Paulinho. Ah, tá. Paulinho, então. Paulinho, não. Não, não. O outro argumento eu não acredito. O soteudo é isso. Soteudo é isso. Peraí, ele tinha falado... Deixa eles, cara. Ô, Mauro. Porra, deixa eles. Paulinho, Paulinho. Paulinho, pô. Que isso? Esse campeonato do Paulinho é maravilhoso. Como é que vocês ficaram tanto tempo a definir o Paulinho? Peraí, óbvio que é o Paulinho, não, o soteudo, né, pô? Ah, mas de Deus. Véi. Tô puto, agora eu ganhei o Paulinho. Botaram o Paulinho, então? É. Mauro, eu iria o soteudo. Agora eu sou o soteudo, mas assim... Eu iria o soteudo. Eu sou imbecil, né? É que você tá falando o Paulinho, porque quando a produção tava lá, tinha falado do Paulinho Paula, que nem tá na lista. Ah, não, não, não. Eu tô com o Paulinho, eu tô com o Paulinho não, entendeu? Ah, Paulinho e o Galo. Tipo, você tava mexendo até um pergunta idiota, né? Não, perdão. Eu que sou idiota. Ah, tudo bem, tá tudo certo. Pô, é Paulinho com certeza. Pelo amor deus, né, gente? Eu acho que já acabou, tá, assim, com esse trio de ataque aí. Acabou, mas precisamos me protocolarmente até o final. Claro que não. Mas acabou, acabou. Um idoso... Não, porque se fosse com a minha cabeça, a gente teria perdido agora, mas é o Paulinho ali, tá tudo certo. Não, tudo bem, mas eu ainda assim acho que acabou. Eu tava estranhando, tava pedindo até a alteração do... De outra pessoa. Do Túlio. Botar o Fofolete no lugar do Túlio pra acabar o programa. Fofolete entra e faz o lugar do Túlio. Você quer pegar o... Sabe o que eu queria pegar legal? O Júnior Capuchaba. Cuidado, hein? Porque assim... Sério? Olha a linha defensiva deles. Pô, assim, mas na boa. Agora sem... A lateral esquerda aí tá de boa, tá? É, cara. Todo respeito, é... Quem for tá bem. Eu gosto um pouco mais do Júnior Capuchaba. Eu acho que tá bem de boa. Você quer pegar o Caoli? Pra fechar esse meio, pra não ter risco dele se colocar aí. Se bem que eles são de alguém de ligação. Se você jogar com o Tietê, Tietê, Rincón e Caoli, aí pegou. Ninguém vai também, né? O Tietê, ele ainda sobe um pouco mais, né? Ó, o Tietê pode fazer essa saída. Então, é, então. O Tietê pode fazer, talvez. O Beret pode voltar, como for. O que você quer? Ou você quer meter um outro atacante aí? Porque o atacante eles vão pegar mais. Pode ser o Caoli. Pô, Zé. Caoli liberando um pouco o Arrascaeta pra distribuir. É. O Zé faz de primeiro. Você acha bom? Eu acho. Pô, o Caoli é bem interessante, tá? Bom jogador. Grande campeonato. Agora a gente só vai... A gente só vai preencher os buracos. Falta aí. Agora é. Os dois laterais, o terceiro homem de meio campo, o zagueiro que sobrou. Agora o nosso está feito. Então, vai. O que vocês vão pegar agora? Ah, agora bota o Matheus Pereira ali no meio campo. Termina o meio campo. Que é a última opção que tem. Tá, Matheus Pereira, então, pra eles. É, vamos embora. Fechou o meio campo. É, deixa eu ver aqui. Os dois laterais e o zagueiro que sobrou. Aqui está feito. O trabalho está feito. Seja o que Deus quiser. A mente de Vitor Lopes da semana trabalha com golpes. Não, sabe por quê? Ele está pensando assim, eu vou mudar o esquema. É, sabe por quê? Se a gente pegar o Lucas, se a gente pega o Lucas Alter, o Mike, ele joga como ponta. Já jogou várias vezes. Do outro lado, a gente pode pegar... Daí a gente vai poder colocar o Paulinho aberto e coloca um centroavante, que pode ser o Verrete. Eles não vão pegar. Pô, dá pra fazer isso, tá? Três zagueiros. Você libera o Mike de um lado, joga o Paulinho do outro e joga o Verrete. Faz três, cinco no meio campo. Não sei. Aí vai ter o gosto. Ou vem no padrãozinho. A gente vai no padrãozinho, bota o... O Verrete. Vamos no padrão. Vai no padrão? Você quer pegar o... Quem você quer pegar? Não, não. Então, eu imagino que Verrete e Marcos Leonardo, eles não vão selecionar. Então, vamos... Qual lateral você prefere? Pega o lateral que você prefere. O lateral esquerdo que você dá a sua preferência. Ah, o Capixab, eu acho, faz um campeonato melhor que o do Marlon. É bom de ir no Capixab. Ah, não é essa, mas... Tem gente que acha que o Marlon é um dois, se não o melhor lateral. Tem gente que acha. O Marlon? É, não, não. Mas eu tô contigo. Pô, o Bragantino, cara. O Bragantino lá na frente. Não, não. Eu não acho o poupa-tempo assim, entendeu? Tá. Mas eu tô contigo. Concordo. Vambora. Aí garante o outro zagueiro. Lucas Alton, né, Mauro? Garante ali. Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Esse crime completamente ali surto. O Adelson pela direita. Uma voz do além, assim... É isso. Não, tudo bem. Você quer mais tranquilinho? Os dois laterais. Então, beleza. Então, vamos lá. Já pode botar aí, né, produção? Bota aí Marcos Leonardo e Verrete. Isso, e os nossos dois laterais que sobraram aí. Beleza? Vocês fecham? Gilberto e Marlon. Tudo que jogar com o Gilberto na ponta, não? Então... Peraí, 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 produção. Esse golpe eu pego. Qual? Qual? Peraí, então. Você falou do Mike na ponta. A gente bota o Gilberto na lateral direita e o Mike na ponta. E eles ficam sem lateral direito. Sim, a gente improvisa alguém na direita. Isso aí é o de menos. Esse joga o Tietchan pra direita. Tá tudo certo. Esse golpe eu pego. Ah, não, mas o Tietchan já jogou na direita. Nós jogamos o Tietchan na direita. Eles estão mais preocupados em tentar ferrar o nosso time do que construir o deles. Não, não. Porque a gente tá vendo as peças. Porque ele pode colocar o solteiro do Como 10, que já fez... Você quis agora o padrão, agora você sustenta aí, irmão. Porra, porque era pra ele naquela hora, não era agora. Eu queria dizer uma coisa. O Túlio tá parecendo o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Começou muito bem. Ele pode me perder, né? Descambou. Mas ainda pode ser campeão. Descambou. Embora eu trocasse o Fufonete agora pelo Túlio já. Só completa aí. E pra você que fala, ah, tira time A, Vitor Lopes, três zagueiros. Tá vendo? Hoje não foi assim. Hoje eu quis... Porque eu te segurei. É, é isso. É isso. Cara, eu não sei o que dizer da atuação do Túlio Vigeno nesse programa. Vitor e Túlio, o Everton, Mike, Medel, Fabrício, Bruno, Juninho, Capixaba. Zé, Rafael, Caulia, Rascaeta. Seria no triângulo ali. E aí na frente, Marcos, Leonardo, Paulinho e Berretti. Beleza? É, o nosso tá meio... É, ficou bagunçado ali. Os zagueiros são lados invertidos. Exatamente, era só a normal, né? O... Time do Mauro e do Jorge. João Paulo, Gilberto, Adrielson. Quem que é esse outro aí? É o Alter, Lucas Alter e o Marlon na esquerda. É que eu nem conhecia esse aí. É porque ele nem tava no início daqui. Já fui surpreendido. É o Marlon no Cruzeiro. Ah, tá. Entendi. Isso aí, Cuca. Aí deixa eu escalar pra você pra te ajudar. Aí é Tietê, Tomazin, Kô, Matheus Pereira. E os três na frente pra te apresentar. Hendrik, Soares e Soteldo. Quem que é o da ponta ali, de azul e preto? Como assim? Do meio ali? Não conhecia. Você pegou o seu cara desconhecido também. Assim, acabou na metade do quadro, tá? Já tinha encerrado na metade do quadro. Fora o congraçamento latino que é o nosso ataque. Da metade em diante. É, a verdade. Nós pensamos o social na unificação congraçamento latino. Belezolando. Ó, gente, deixa o like, compartilha, se inscreve no nosso canal. O Brasileiro do Planeta. O ataque de vocês pode estar legal. Mas e o resto do time? Pô, temos um bom meio de campo. Um meio de campo consistente. Joga pro Soares, pro Hendrik. Melhor zagueiro do campeonato tá ali, que é o Adriano. O Soteldo sobe em cima da bola. Mas nessa altura não é. A história teve uma queda. 48 de segure tempo. Levanta a bola pro Cuscel. E pela primeira vez, chupa. Tem a menor chance. Eu tô emocionado. Tem a menor chance. Vitor e Túlio, 55%. Ah, os caras ficaram com dó de vocês. Puta, deu a menor chance. Estou emocionado. Os caras tão com dó de vocês. É a primeira vitória. Os caras tão com dó de vocês. Eu sempre acreditei. Ele não...